Galera, é o seguinte, ó, arremesso de freio de mão, mano, é aquele esquema, pulou, apertou o freio de mão, quem for mais longe ganha um ponto, deixa o like, se inscreva no canal se você não é inscrito, um, dois, três, e se inscreva no canal do Lloyd também, bater cem mil, é ou não é, Lloyd? É, oi. Pulou, cai e puxa o freio de mão. Fui longe. Não, eu odeio. Sai da frente, Johnzinho, aí, valeu. Vamos embora. Ó, esse vídeo aqui não precisa nem ter corte, é diretão ainda. Sim, que que vai, não vai? Não, é que o povo vai embora. Eu tô indo, eu tô tentando ir junto com ele. Lembrando que tamo todo mundo com um carro igual, o BMW 1M. Não sei o que que ele fez, só sei. É um, é M1, né? Não um M1, é M1. Tá doido, né? Que foi parado, velho. Não sei como é que ele conseguiu ir ali. 1x0 para o Eric Flow. Mano, esse carro aqui, eu nunca tinha jogado com ele. É a primeira vez que eu jogo com ele, pra vocês terem uma ideia. Então, ele é bonitão, mano. Você achou ele bonitão, Lange? Bonitão pra época dele, né, velho? Pra época dele, ele é bonitão e tal. Vamos lá. 1x0 pro Eric Flow. Melhor de 5. Pode ser que ele ganhe de 5x0? Pode. Pode acontecer. Toma todo mundo com o mesmo carro. Quem vai ganhar o que tem é o melhor tunagem. O melhor tunador aí, no arremesso da morte aí, com freio de mão. Um, dois, três. Misericórdia. O carro de vocês estão com quantos quilos? 1.413. O meu tá com 1.500. 1.450. O meu tá com 1.500. Puta merda, peraí. Vai tomar um banho, velho. Rodei. Geral rodou. Olha o Lorde rodando ali. O Eric Flow passou direto. Ah, eu bati no... Bati no Kenny, mano. O Eric Flow fez o primeiro? O Eric Flow fez o primeiro ponto? Não. Foi. Foi. Primeiro ponto foi. Aí eu bati nele ali, não deu bom. Deixa eu ver quem vai fazer o segundo. É o cara tá freando. Ó, Eric Flow fez um ponto. O segundo ponto foi o Pedrinho. Vamos ver, mano. Ó, pelo menos tá disputado. Pelo menos não ficou... Fez dois pontos seguidos, né, Lorde? Não, pelo menos, né, não fizeram dois pontos seguidos. Quando faz dois pontos seguidos, galera, que aí você vê, nossa, a tonagem do cara tá muito superior a de todo mundo. Por enquanto, não. Um fez um e o outro fez também. Vamos lá, ó. Preparados? Um, dois, três. Vocês pula quanto? Pulo 230, mano. 230 também. Eu pulei 271. Caramba, velho. Mostra, velho. Para de rodar. Pula quanto, Lorde? Aí roda e eu bato nele. O Pedrinho vai fazer um sorte. Joãozinho, Joãozinho, Joãozinho. Tá padrão. Olha o Pedrinho onde vai, mano. Ah, mano, o Pedrinho não tem como não, velho. Vai, vai, vai. Isso aí vai ficar entre o Eric Flow e o Pedrinho, mano. Isso aí é o Eric, não. O Eric, a roda dele tá girando. Passou, hein. Passou, hein. Passou, hein. Dois pro Eric Flow e um pro Pedrinho. Vambora, vambora, vambora. Eu compartilhei minha tunagem. Mas aí todo mundo fica igual se compartilhar a tunagem. Pede até a graça. Cada um tem sua tunagem aí. Senão fica todo mundo igual, pô. É ou não é, galera? Cada um faz a sua tunagem. Eu vou fazer o seguinte aqui. Falaram que é pra mim fazer o quê? Gente, só a pressão do pneu, bota full cheio. Ah, tá. Os pneus cheiam. Realmente. Isso aí é bom também. Eu não cheguei a... Em qualquer coisa, tu vai deixando o carro um pouquinho mais flexível. Vai mexendo um pouquinho. É, vou mexer só no pneu agora. Vamos lá, todo mundo. Pronto? Caminhão. Um, dois, três. O Pedrinho, velho, ele é safado. Ele é um primeiro a pular, mano. Tem que deixar ele pular em primeiro, não, mano. Pusse que ganha. Ele não bate em ninguém. Toma, TGV. Caralho de novo, tá desesperado. Aí, tá vendo tudo errado. Ih, deu certo. O meu cai de boa, mas agora eu bati nas pedras. Ai, ai. Ai. Não pode deixar o Pedrinho pular, velho. Tá dois pro Pedrinho, um pra ele flow ou dois pro Eric flow? Ele tá igual o garo cego, pulando a... É, velho. Pode pular mais pra trás, safado. Quanto? Dois pro Eric e um pro Pedrinho. Dois pro Eric e um pro Pedrinho. Dois pro Eric e um pro Pedrinho. Três pro Pedrinho, mano. Pedrinho pra longe. Dois. Pedrinho. Sou safado. Repilando, Pedrinho. Sou nas boa. Ó, peraí. Quem tá com três? É o Pedrinho ou o Eric? Ninguém. Ninguém. Tá dois a dois. Tá dois a dois? Empatou entre os dois, então, né? Uhum. Tá, dois das dois. Aí, mano, o bicho tá pegando entre os dois só, Lloyd. O carro do Lloyd só tá... É... Eu só tô rodando. Rodando? Mas o que que cê fez nele pra ele tá assim, zoando? Nada. Só tá... Ué, eu vou fazer o quê? O bicho roda, não tem que fazer. Eu vou deixar o meu um pouquinho mais... Mole, flexível, amortecedor, amortecedor. 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 Acho que a gente deu melhor. Amortecedor, o HDD do retorno, o HDD da compreensão. Deixar tudo mole. O AVS tá... Vai capotar, velho. Será? Vamo ver. Gira, capotar. Vai lá o Pedrinho safado. Vem pra cá, Pedrinho. Pode vir pra trás. O quê? O quê? O quê? Pode voltar. Tem, tem... Tem nada de roubar aqui, não. Então pode voltar, então. Não é bom. Então fica atrás. O Eric falou também. Eu tô aqui atrás de vocês, velho. Um, dois, três. Ah, os caras nem esperam alinhar, velho. Ele tá igual galo cego mesmo, Lloyd. Safado, velho. Ah, pô. No primeiro tem vantagem. No primeiro tem vantagem. No primeiro e por último tem vantagem. Ah, direito. Eu bati em três pulos, bati em três vezes. Cai certo, pelo menos. É, mano. O meu agora foi bom. Se eu não batei em ninguém... A roda aí. Mas já vai desciando. Ah, o GVZ me girou. O GVZ é sofato. Eu melhorei, mano. Eu melhorei, mas eu melhorei, Lloyd. Eu melhorei. Botei mole lá, os amortecedor tudo mole. O quê? Só Pedrinho, velho. O Pedrinho vai que nem... Oxe. Ah, a roda do Pedrinho tá travando, não. Tá travando, sim. Tá travando, sim. Eu fui porque... Roda mesmo, velho. É, velho. Ela não trava. É, ela fica meio... Ela fica meio... Trava e destrava. Trava e destrava. Trava e destrava. É só olhar o rastro dele aí, velho. É, ó. Três pro Eric Fro, mano. Ele passa... Não, pro Pedrinho. Pedrinho, né. Pedrinho, Pedrinho. Pedrinho roubou. Um, dois, três. Ah. Só por curiosidade. Que pneu que tu botei nessa BM? De Drift. Original, original. O problema é que ele tá desacelerando muito no final lá na descida. Bati de lado. Isso aqui não deu. Cadê o Pedrinho que eu vou juntar ele? Ó, o Eric agora tá na frente, hein, velho. O Pedrinho passa, velho. Olha lá, velho, como é que vai, mano. Olha lá como é que vai. Olha lá, Lloyd. Como é que ele vai, Lloyd? Olha o Pedrinho aí, Lloyd. Ah, na moral. Olha o Pedrinho como é que vai. Que isso, velho. Tá marcando. Pode olhar. Puta merda. Pior que ele só soltou fumaça mesmo. É, não tem jeito não. Eu tô olhando também pra ver se ele tá de garimpo. Mas ele tá na moral. Quatro pro Pedrinho, é isso mesmo? Que isso. É isso mesmo. Ó, vamos lá. É isso mesmo. Vamos lá, ó. Vai dar o tempo certinho se ele ganhar. Se o Pedrinho, galera, ganhar... Se o Pedrinho ganhar essa... Já era. Beleza? Vai dar o tempo certinho do vídeo. Eu ia brigar com ele aqui, mas não vou nem brigar não. Vai ganhar mesmo. Já tem nove minutos de vídeo. Se ele ganhar essa... Xablau, galera. Xablau, Xablau. Xablau e é isso. Vai ganhar de cinco a dois. Depois, em off... Fala aí, mano. O que você fez? Porque a turnagem tá... Fala. É só acelerar. É, ladrão. Um, dois, três. Eu acho que... Sabe o que ele fez? É o que ele botou mais velocidade. Acho que ele botou pneu de arrancada, velho. Aí, os cara é esperto, velho. Aí... O Zói é esperto, velho. O Zói é um cara muito inteligente. Eu acho que ele tá indo longe porque ele tá pulando mais rápido. Só isso. Eu só acho que ele tá concordando com tudo, só isso aí na dedo. Pode ser. Pra ele não descobrir o... Pra ele não descobrir, né? É. Eu também. Eu só acho que o Pedrinho tá andando muito com o Luke. Aí, velho. O meu carro até meio que acompanha, Lloyd. Mas não vai, mano. Não vai. Não tem como. Passei. Olha onde ele foi. Peraí. Você tá valendo não, tá? Não, tô não. Ó, parabéns pela tunagem do Pedrinho aí. Ele não roubou, tá, galera? Tava dando rastro. Deu pra ver bonitinho que ele tava dando rastro. Então, não adianta comentar aí. Roubão, roubão. Ele foi na moral... Depois, Lloyd, vamos tentar descobrir dele o que esse safado fez, mano. A habilidade. Porque é todo mundo mesmo carro, mano. Ele fez algo muito bom porque ele deu uma diferença gigante pro resto do grupo inteiro. sendo que é um carro só. Então, deixa o like. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal do Lloyd aí pra bater 100 mil inscritos. Tamo junto. É nóis. Valeu e fui. . . .